Fala, Milena! Bem-vindos novamente ao Odeb e hoje mais um vídeo respondendo perguntas de vocês, né? Afinal, vocês são curiosos e querem saber tudo. E eu adoro, porque eu falo pra cada um, né? Então, pode responder mesmo tudo que vocês me mandam. A gente já gravou um vídeo aqui, né? Respondendo perguntas de vocês, mas como vocês mandaram muitas, a gente selecionou outras e eu consegui ler esse vídeo agora. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Ricardo, esperto, tá? Você tá aí, assistindo esse vídeo? Vai, vai, inscreva-se no canal. Então, vai lá, por favor. É só se inscrever rapidinho, botar uma ideia no canal e tal, compartilhar o canal mesmo, dar aquele like de maneira, aciona o sininho e pronto. Feito aí, a gente continua o vídeo. Vai, tá? Me ajuda, vai. Vamos começar, chega de balbozeira. Bom, essa primeira pergunta aqui, ó, é da Makeup by Tamara. Débora, você faria vídeo ensinando a galera que quer ser saudável fazer saladas? Como assim, gente? Já tem vídeo de salada aqui, você não viu, Tamara? Tá aqui, ó, nesse card aqui, você clica, vai direto pro vídeo de salada. Tem três tipos lá pra você. Corre que dá até aonde fazer a Eva. E que mais? E, ah, ela diz que é difícil ter criatividade com legumes, que não tem nenhuma e ensinar. Enfim, por favor, vai lá e vê. E posso ensinar outras coisas com legumes. Uma dica que eu já vou dar aqui, antes de ensinar as receitas, vai com os assados, sempre dá certo. Tempera bem, bota num couro, dê. Bom, a Tata F Belen está me amando aqui. Débora, os seus sonhos e planos mudaram depois do Masterchef? Qual o seu maior objetivo hoje? Beijos? Olha, Tata, os meus sonhos, na verdade, não mudaram. Assim, eu continuo ainda correndo pra meus sonhos, meus objetivos. O Masterchef, ele não... Eu não acreditei que ele pudesse impactar tanto a minha vida, assim. Eu não achei que ele pudesse transformar e me abrir novas oportunidades. Então, eu me inscrevi numa loucura, assim, e vivi aquilo intensamente. Acabou que cheguei no final, então pra mim foi um trunfo, foi uma conquista, né? Foi uma grande realização. Eu quebrei todas as minhas expectativas, né? Venci todos os meus obstáculos. Então, foi uma grande realização. Me abriu muitas portas, me permitiu estar aqui hoje, falando com um público tão legal, tão bacana, que são todos vocês que me assistem. Então, realmente, foi uma grande conquista, assim. Foi uma realização muito grande. Os planos acabam mudando, não 100%, mas eles se adaptam, né? Você já viu aquele desenho que vem a carinha, aí cai, aí sobe, aí como está, aí desce. É a vida, né? Então, a gente tem que estar sempre se alimentando de motivação, motivação interna, vivendo os momentos, curtindo com alegria e trazendo pequenas adaptações quando outras coisas acontecem no meio do caminho, né? Bom, se eu tiver que escolher um objetivo hoje, já que estamos aqui nesse YouTube, neste canal, com certeza crescer o Poudeb, ter muitos inscritos aqui, poder gerar muito conteúdo pra vocês, muitas coisas diferentes, muitas viagens, muitas receitas, compartilhar tudo que eu vivo e muitas experiências e nutrir vocês de informações legais e coisas bacanas, né? Entreter todo mundo e me divertir também. Então, acho que se eu tiver que escolher um objetivo, digamos, talvez seja ele. O Fê Santana, 86, pergunta aqui, se após o Masterchef, se eu larguei o meu emprego e se agora eu trabalho como coach, youtuber, né? Acho que ele quer saber o que eu estou fazendo. E se eu não faço trabalhos como consultoria em culinária, de workshop, realização de eventos, jantares particulares. Sim, faço tudo isso. Faço jantares, faço eventos de gastronômio, se eu fizer um cardápio, assim, no menu, faço aula show, workshop, dou consultoria, faço de tudo. O bom da gastronomia é isso, né? Que ela te dá uma série de possibilidades. Então, isso continua na luta. E em relação ao meu emprego, na verdade, quando eu me inscrevi no Masterchef, eu já era autônoma, né? Eu trabalhava com o meu marido na área de investimentos e eu trabalhei muitos anos em empresa, que eu era empregada, né? Tinha carteira assinada e tal. E já tinha pedido demissão quando eu me inscrevi no Masterchef. Então, eu estava vivendo um outro momento de autônoma também. E realmente, hoje em dia, eu não voltei. Eu estou seguindo essa vida aqui, vivendo de gastronomia, vivendo de outros trabalhos, né? Digamos assim. E com coach também, né? O coaching é uma formação que eu fiz, né? Principalmente para poder ajudar as pessoas. Eu gosto muito de ver o resultado, de ver o desempenho. E é impressionante como as coisas são... As pessoas são muito diferentes, né? Então, às vezes, o que é muito simples para você, para o outro é muito difícil. Então, poder apoiar as pessoas no processo de coaching é bacana por isso, para ver os resultados. Então, é uma coisa que eu faço sim, com o maior prazer. E se você quer saber um pouco do processo de coaching, esquece de mandar um e-mail que a gente se fala. Imagina, deve te dando, né? Uma conselha e um apoio no processo de coaching. Maravilhoso, para te pedir os seus objetivos, assim como eu estou correndo atrás dos meus. Um beijo, um barco. Keila, a Keila está querendo saber? Qual a maior dificuldade que eu enfrentei dentro do MasterChef? Olha, eu acho que dificuldade, assim, tudo é muito difícil porque é uma pressão muito grande. E o fato de você não saber mesmo o que vai ser, né? Qual vai ser prova, o que vai vir, né? Então, isso é difícil de você administrar, a ansiedade. Mas eu acho que o mais difícil talvez tenha sido assistir. Porque você vive uma coisa e depois você vê outra, entendeu? Então, isso é a parte mais chata, mais difícil. Eu achei que eu fosse zero me incomodar com a internet, com a rede social. E eu sou uma pessoa que, na minha vida, eu sempre assim... No outro vídeo que eu falo da adolescência, eu era meio de cagar nada com o que eu falo. Eu entendo, como eu estou assim até hoje. Mas, às vezes, incomoda quando é uma inverdade. Quando é uma coisa equivocada e uma coisa que você não consegue se defender ou mostrar, isso incomoda. Então, eu acho que a maior dificuldade talvez tenha sido lidar com isso. Não o programa em si, porque eu vivi aquilo com todo o meu coração, com toda a minha vontade, uma experiência única. E eu vivi aquilo com as pessoas, com a energia. Foi incrível. Então, acho que a maior dificuldade não foi nem lá dentro. Foi fora. O Gust Silvei. Deve ser Gustavo, talvez, não sei. Ele diz assim, escolha três países. Um para sair para comer, um para sair com os amigos e um para viver e morar com o amor da sua vida. Gente, eu vou resumir tudo isso em uma. França, né? Paris. Gente, eu amo Paris. Meu marido ama. Eu conheci com ele. Não tem muito tempo que eu fui a primeira vez. Só que, assim, um ano a gente foi três vezes. Aconteceu da vida, desde que eu tive várias vezes. E é um lugar que você sai com os amigos, sim. Você, tanto para sair à noite, quanto para jantar, quanto para curtir durante o dia. É muita cultura. Um lugar lindo, bonito. Você come muito bem. E para viver com o amor da sua vida, né? Porque é romantismo em qualquer lugar daquela cidade. Mas tirando isso, tirando Paris, que eu tenho uma relação, assim, de muito amor. França, no geral, né? Na verdade, assim, a França, né? Que é o país... Eu conheço no casamento do Victor, tudo a França, a parte das praias. Gente, incrível também. Então, eu também moraria facilmente. Eu acho que Portugal é um lugar que eu moraria por conta da facilidade do idioma e da questão cultural, que é diferente, mas você acaba tendo algumas similaridades. Na França já é mais difícil. As relações já são um pouco diferentes. E eu não posso deixar de falar de Nova York, né, gente? Porque Nova York, para comer, é incrível. Tem uma série, uma infinidade de possibilidades. Tem gastronomia no mundo inteiro lá. Então, você pode explorar a cada dia um lugar diferente que não vai enjoar, não vai cansar e é incrível. Então, aí, acabei falando três lugares, mas, enfim, vocês entenderam aí? A Jayce Campos quer saber qual a minha mania estranha. Gente, mania estranha? Talvez alguém que conviva comigo vai saber responder melhor, né? Não sei se é estranha, mas eu sinto mania de estar... Paixão. Comendo dentro da boca. Nossa, meu marido doido o dia inteiro, que tal. Cara, você tá no meio da rua, você tá só... Eu não sei, eu acho que você é uma mania estranha, né? Coisa louca. E, realmente, eu sou assim há muitos anos. Eu tenho essa mania. Lá no Master, que vocês veem na TV, eu tô assim... Comendo lá minha boca. Louca. Última pergunta, de uma outra chará. Débora Ruth, 2008. Conta como você come de tudo e mantém a forma. Admiro sua alegria e motivação de todos os dias. Ah, obrigada. Se vocês sentem isso, gente, pra mim já é um resultado maravilhoso. Já é um feedback incrível, porque... É difícil você conseguir transmitir isso através de uma ferramenta que é um celular, né? Então, se vocês percebem isso, pra mim é uma alegria tremenda. Bom, eu como de tudo mesmo. Eu não faço dieta, gente. Eu sou... É, eu falo dieta, assim, de regrada, nutricionista. Escolher o que vai comer, se parar, pesar. Eu nunca fiz dieta. Nunca fiz. Não consigo. Eu fiz uma reeducação alimentar, no sentido de... Não é nem que eu gosto nem de chamar de reeducação alimentar. Porque algum nutricionista pode vir e me atacar. Vocês estão falando uma bobagem. Mas, assim, eu comia muito mal, né? Porque eu trabalhava em empresas, assim, todo dia, né? E, quando eu pedi demissão, falei, gente, eu preciso mudar isso. Eu preciso me alimentar melhor. Preciso comer coisas mais saudáveis. Preciso comer legumes, verduras. Eu não comia, gente. Não comia salada, eu odiava. Então, hoje, eu equilibro, tá? Eu malho muito. Eu faço muita ginástica. Tento ir todos os dias. Ultimamente, tá bem difícil de ir todo dia. Mas eu esforço muito pra ir todo dia. E, pra mim, faz muita diferença na minha questão psicológica. Se eu não vou, eu fico mais ansiosa. Eu sinto que tem alguma coisa pesada, alguma coisa estranha, sabe? Então, eu faço muita ginástica. E eu equilibro. Se ontem à noite, eu tava contando de comer hambúrguer, pizza, cachorro quente, o que for. Eu comi. Hoje, no almoço, eu vou falar assim, se eu comer uma coisa mais leve. Não porque, ai, comi ontem, fizemos a jaca, tenho que compensar as calorias. Não. Mas é uma questão de me sentir bem fisicamente. Quando você se educa a comer coisas mais saudáveis, e, às vezes, você come uma besteirinha, isso já impacta no seu organismo. E você sente. E é isso. Enfim, eu acho que respondemos todas as perguntas, né? Respondi, esclarei tudo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, mais perguntas aí que volta e meia a gente vai gravar um videozinho aqui respondendo e matando a curiosidade de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.